Agora vamos falar um pouquinho sobre Teresina, porque comerciantes do bairro Mucambinho estão sentindo na pele e no bolso os prejuízos causados pelas constantes faltas de energia na região. Nós vamos acompanhar na reportagem de Rayana Mouzim. Os comerciantes da zona norte de Teresina sofrem constantes prejuízos devido a falta de qualidade na distribuição de energia na região. A gente está tendo um problema com a queda constante. Geralmente é mais na parte da noite, mas essa semana teve pela manhã. Falta tipo 4, 5 horas seguidas de energia. Aí todos os ar-condicionados têm que ficar também em uma temperatura bem alta, senão cai com mais constância, entendeu? Isso já está com mais de 15 dias. E quase todos os dias das semanas acontecem. A gente já teve também perca de todos os produtos da geladeira, que tem medicamentos que são refrigerados, teve perca de sorvetes. E fora os equipamentos também que já queimaram. Os cabos de computador, CPU. Além da queda e a oscilação de energia, que é constante, principalmente no período da tarde, aqui nessa rua, além do prejuízo, os comerciantes já tiveram que subir neste poste e apagar um incêndio por conta própria, arriscando suas vidas. Já pegou fogo duas vezes e nós já esvaziamos dois extintores que a gente tem aqui para apagar o fogo do poste, porque a gente tem um equipamento apropriado, então quando pega fogo, os meninos vão lá, colocam a escada e a gente apaga logo para não dar maior prejuízo para todo mundo. Os comerciantes já contabilizam uma série de prejuízos, desde a impossibilidade de atender clientes no calor e sem luz, até equipamentos queimados devido à oscilação de energia. Oscilando, aquela máquina ali maior já me deu prejuízo, já de 200 reais, de consertar. Fora as carnes descongelando, né? Isso tem prejudicado a gente de todas as formas, né? Desde atendimento ao cliente, né? A falta de comunicação entre, até mesmo aqui no balcão, como também pelo telefone, tem atrapalhado isso e os medicamentos que precisam ser condicionados também, né? Nossa equipe entrou em contato com a Equatorial, empresa responsável pela distribuição de energia. Mas até o fechamento dessa reportagem, não houve retorno.